Sneak peek de The Flash. Vamos ver como que tá. Por que você quer ficar e lutar para salvar você? Você mudou o futuro. E você mudou o passado. É o Batman, menino! Olha, tem outras flechas ali. Que da hora! Vamos mostrar o cara. Que maneiro. Finalmente, o filme do Flash está acontecendo. Durante o DC Fandome, foram mostradas as primeiras imagenzinhas e vou comentar sobre elas agora. Mas antes, para fazer parte do bilheterama, assina o canal aqui embaixo e deixa um joinha. O vídeo abre com um táxi chegando numa mansão, que deve ser a mansão Wayne, porque mais para frente nesse teaser a gente vê que aparece ali as costas do Batman, que a gente sabe que vai ser o do Michael Keaton, porque ele já foi anunciado dentro do filme. E vão trazer o personagem interpretado por esse ator lá da década de 1980, que ele fez o filme de 89 e também o de 90 ou 91, para fazer parte desse filme e colocar o universo dele dentro desse filme. E do táxi saem duas pessoas. Uma delas a gente sabe que é o Barry Allen e o outro é o Barry Allen também. E já havia sido especulado isso porque tiraram fotos de umas cenas que estavam sendo gravadas na rua e os dois atores eram muito parecidos. O outro que tava contrassenando ali com Ezra Miller. E acaba que são dois Barry Allans mesmo, como dá pra ver mais pra frente nesse videozinho também. Só que um tá com o cabelo mais comprido, o outro tá com o cabelo curto, que deve ser o principal do universo que a gente conhece viajando no tempo, né? Porque esse filme vai usar como base o ponto de ignição, que é a história em que o Barry volta pro passado pra salvar a mãe dela morrer. Só que ele acaba mudando o futuro e ele vai parar numa outra realidade, num outro universo no caso. No videozinho dá pra ver o novo uniforme do Barry, ali na Bate Caverna também, ali com o lance das luzes em torno do corpo. Que é um uniforme bem igual, eu diria. É basicamente o mesmo uniforme das sequências que a gente vê que aparentemente ele viajando no tempo e parando ali na frente da casa onde a mãe mora. Que depois tem a cena dele encontrando a mãe, entrando na casa, que aparenta ser a mesma casa. E também rolando um grafite ali do flash, ali do símbolo do raiozinho e tudo mais. Só que no caso, é do outro Barry Allen que tá grafitando ali, que eu achei isso muito bacana. E também, o próprio diretor desse filme, que é o Andy Muschietti, ele já havia divulgado uma imagem que era o uniforme do Batman, todo vermelho, com o símbolo do flash. Então deve ser isso que acontece dentro dessa sequência. Eles vão pegar um uniforme do Batman, deve estar ali jogado, porque dá pra sentir que a mansão tá meio abandonada de uma forma geral, e ele vai transformar num uniforme de um flash. Dá pra ver também o anel ali, que é algo característico do personagem, que ele guarda o uniforme dentro, ele mostrando pro outro Barry Allen. E dá pra ver também a Sasha Cale como a Supergirl, que ela aparece ali na sequência que tá o Barry na frente, aí tem um outro Barry do lado, aí tem ela ali como a Supergirl. E aparentemente ela também aparece numa outra sequência em que ela tá deitada assim, talvez machucada, não sei, e aparece o Barry ali pra olhar o que que tá acontecendo. Há alguns frames mais misteriosos que não dá pra sacar o que tá acontecendo. Um deles é o Barry olhando pra algo ou alguém que a gente não consegue ver o que que é, e um outro que é uma máscara de um Batman no chão. E não dá pra saber se é o Batman do Michael Keaton, ou quem sabe pode ser um outro Batman, porque a gente tem confirmado que dentro desse filme vai ter também o Ben Affleck de volta como Bruce Wayne barra Batman. E eu acho que é isso que tem pra falar dessa sequenciazinha de The Flash. Eu tô bem curioso com o filme, porque o Andy Muscat, ele é o diretor que fez o primeiro It, que é muito bom, e o segundo It, que não é tão bom assim. Então eu fico ali curioso, mas não extremamente empolgado com esse filme. Tomara que seja bom, tomara que eles consigam trabalhar bem essa questão das múltiplas terras, de viagem no tempo, de multiverso dentro da DC. Eu fico bem curioso pra ver isso. E que agora o Flash, tipo, deslanche mesmo, porque ele é um personagem muito bacana. E eu diria que o Ezra Miller não teve o suficiente pra entregar o personagem, seja da Liga da Justiça que saiu no cinema, seja da versão do Zack Snyder, não teve ainda o suficiente do personagem. Eu espero que tenha aqui. O filme tem estreia prevista para o dia 4 de novembro de 2022. Aí vamos aguardar agora, ver quando vai sair um trailer mais completo. Eu volto aqui e comento. Lembrando que tem um vídeo falando... Eu vou deixar no vídeo aqui do lado. Caso você queira ver, assina o canal pra fazer parte do Bilheterama. Aquele joinha, como eu disse, ajuda demais. E a gente se vê na próxima. Tchau, gente.